Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, no começo desse vídeo eu quero dar os parabéns para o Fábio de Pernambuco, o macho velho Porque a filha dele nasceu hoje Então nasceu mais uma torcedora do nosso Palmeiras Parabéns meu amigo macho velho, Fábio de Pernambuco Que Deus abençoe aí você e sua esposa e sua família linda aí Parabéns de verdade Um grande abraço aqui do Jean do canal Verdão Campeão Então galera palmeirense, é o seguinte O Palmeiras acertou aí a negociação É uma venda do jogador Diogo Barbosa para o Grêmio Não é exatamente uma venda O Palmeiras aí repassou aí os 50% dos direitos do jogador Que custava aí cerca de 19 milhões de reais Passou aí essa dívida para o Grêmio E o Grêmio vai assumir aí essa dívida Que o Palmeiras não tinha pago ainda dos 50% do direito do jogador Diogo Barbosa Então o jogador já está livre para ir para Porto Alegre Para fechar com o Grêmio Então não conte mais com Diogo Barbosa no Palmeiras E outra coisa boa Com a saída do Diego Barbosa O lateral Lucas Esteves vai ser o primeiro ali em reserva do Matias Vinha Se o Matias Vinha não jogar O Lucas Esteves está ali para assumir a posição da lateral esquerda Então chegou a vez do nosso lateral Lucas Esteves Estrear com a camisa do Palmeiras E desejo muita sorte para você garoto Que você possa arrebentar e aproveitar aí essa grande oportunidade Porque quando o Diogo Barbosa estava no Palmeiras O reserva aí imediato era o Diogo Barbosa Então agora vai ser o Lucas Esteves Então galera, com a possível ida do Diogo Barbosa lá para o Grêmio Surgiu uma notícia ontem que o jogador Ferreira De 22 anos do Grêmio Poderia vir para o Palmeiras E a informação que alguns informantes recebeu aí Do staff do Ferreira Sobre uma troca pelo Diogo Barbosa O staff do jogador disse o seguinte Que já tentamos uma vez Mas o Palmeiras não quis Eles vão usar os atacantes da base Wesley e Gabriel Verón Sabemos que Wesley e Gabriel Verón são ótimos jogadores Gabriel Verón espetacular Jogador sensacional Mas o Ferreira também é um grande jogador Se o Palmeiras só pensa em dinheiro Esse jogador Ferreira aí Iria render milhões para o Palmeiras lá na frente Porque é um grande jogador torcedor palmeirense Então o Palmeiras está perdendo aí uma grande oportunidade De trazer um baita jogador Uma baita promessa Não é aquelas promessas que será que vai virar um grande jogador Esse jogador Ferreira vai virar um grande jogador torcedor palmeirense Então o Palmeiras está perdendo aí uma grande oportunidade De trazer esse Ferreira Eu contratava o jogador Trazia o jogador para o elenco E deixaria lá Colocaria o jogador para jogar Porque ele é ótimo jogador Então parece que o Palmeiras não vai querer o Ferreira Porque vai contar com o Wesley e o Gabriel Verón Que já temos no nosso elenco É brincadeira ou não é torcedor palmeirense Então galera palmeirense Outra notícia importante O Meia Juliano pode pintar no Palmeiras É isso sim torcedor palmeirense Estão falando aí que o Palmeiras está sondando o jogador E o jogador pode ser o camisa 10 do Palmeiras Até o momento nada confirmado Só especulação O jogador Juliano pode ser o camisa 10 Que o Palmeiras está querendo contratar Vamos aguardar Galera palmeirense Eu quero fazer uma pergunta aos torcedores palmeirense Olhe bem A gente está criticando muito O nosso técnico Vanderlei Luxemburg Com razão Porque ele merece as críticas Ele merece muito as críticas Mas eu quero fazer uma pergunta para o torcedor palmeirense Quinta-feira tem derby Lá na Arena Quimicão Se o Palmeiras jogar muita bola Ganhar e convencer A gente para de criticar o Vanderlei Luxemburg E começa a elogiar e apoiá-lo Ou se o Palmeiras não joga bem Ou ganhar naquela marra 1x0 apertado jogando mal Como o Palmeiras vem jogando nos últimos jogos A gente tem que manter as críticas Se ganhar jogando bem Conversando a maçã no time dos gambá A gente para as críticas Sim ou não Torcedor palmeirense É essa pergunta Que eu deixo para os torcedores Se o Palmeiras Ganhar dos gambá quinta-feira Jogando bem a maçã dos caras Porque tem qualidade para isso Tem potencial para fazer isso Porque o time dos caras é horrível Então se o Palmeiras ganhar Quinta-feira jogando bem Amassando Eu vou parar de criticar o Vanderlei Luxemburgo E vou começar a apoiar Então eu faço essa pergunta para vocês Se acontecer isso Vocês vão parar de criticar o Vanderlei Luxemburgo Coloca aí a sua opinião Ou mande o seu áudio para o canal Verdão Campeão Então vamos lá torcedor palmeirense Para terminar o vídeo de hoje Eu vou soltar aqui Dois áudios de torcedores palmeirense Tem um que está pedindo Para a gente parar de criticar O Vanderlei Luxemburgo Vamos ouvir Ô Jena, boa noite Aqui é o Jailson De Palmeiras Paulista Um abraço Jailson Vou deixar bem claro para vocês Que pare de criticar o Luxemburgo Porque ele já trouxe muitas coisas boas a nós E ele está aí mostrando o que ele é Porque é uma pessoa muito humilde Uma pessoa que gosta do Palmeiras É palmeirense Nem nós É palmeirense Então vamos respeitar o homem Ele merece uma chance sim Ele tem que estar no Palmeiras Porque ele gosta do Palmeiras Ele ama o Palmeiras Entendeu? E outra coisa Tem muita gente falando aí Que o Luxemburgo não presta Ele presta sim Se ele não prestasse Ele não tinha dado muito título A o Palmeiras não Viu? Vamos respeitar aí Porque o homem é forte Ele sabe mexer E ele mexe na hora Certo no Palmeiras Viu? Luxemburgo É o homem necessário Que não precisava É Valeu aí Um grande abraço Para o Jailson Mas é o seguinte Primeiro que ele não é palmeirense Viu? Ele é flamenguista Ele já se declarou Em várias entrevistas Falando que é torcedor flamenguista Vá pesquisar Que você vai achar aí Muitas entrevistas Ele afirmando Que é torcedor Do Flamengo Então Vá procurar saber direitinho A história do Vanderlei Luxemburgo E primeiramente E primeiramente Que eu tenho minhas dúvidas Se ele ama O Palmeiras Eu acho que você está descrevendo Aí o Filipão Esse sim Ama o Palmeiras Esse sim Gosta do nosso Palmeiras Já se declarou Aí muitas vezes E esse nunca Treinou os gambá O Vanderlei Luxemburgo Também já declarou Amor aos gambá Você esqueceu Da história Do Vanderlei Luxemburgo Compare aí Filipão E Vanderlei Luxemburgo E veja quem ama de verdade O nosso Palmeiras Quem ama de verdade O nosso Palmeiras É o Filipão O Vanderlei Luxemburgo Tem história Do nosso Palmeiras Tem Mas Eu tenho minhas dúvidas Se ele ama de verdade O nosso Palmeiras Conquistou muitos títulos Sim Mas Os jogadores também Tiveram seus méritos Não foi ele sozinho Ele não ganhou sozinho Os títulos No nosso Palmeiras Então Enquanto ele estiver Merecendo as críticas A gente vai criticar Como eu falei aqui antes Se ele der uma resposta Dentro de campo Se ele conseguir Evoluir esse time A gente vai parar De criticar E vai elogiar Sim Vamos para o próximo E último áudio de hoje Boa noite Jean O seguinte Jean Se o Palmeiras jogar Com o menino Na frente E botar o Felipe Melo Nas águas Aí pronto Aí é nós É 3 a 0 O Verdão E fora as ameaças Agora se botar Lucas Lima Aquele Bruno Henrique Aí o negócio é feio Porque os homens A bola que está batendo neles Não é eles jogando bola Concordo plenamente com você Meu amigão É A molecada Chegou Chegando E o caminho é esse Se o Palmeiras Quer ter uma sequência De vitória aí Coloque a molecada Chegou a vez da molecada A molecada aí Está pedindo passagem E eu concordo com você Se colocar a molecada aí Contra os gambás O time dos gambás Não vai aguentar E a gente vai Amassar o time dos gambás Pode ter certeza Agora se for aquele time lá Daqueles caras Bruno Henrique Gustavo Scarpa Lucas Lima Rafael Veiga Aqueles mesmo caras Que a gente está cansado De ver com a camisa do Palmeiras Vai ser aquele jogozinho Xoxo De toque de lado Tal, tal E se brincar Pode até perder Agora se colocar a molecada Para cima dos gambás A gente vai Amassar o time dos caras Pode ter certeza Torcedor palmeirense Porque eles não aguentam A molecada do Palmeiras A molecada do Palmeiras Está jogando Muita bola E tem muita Personalidade Então galera palmeirense Comenta aí bastante Sobre tudo isso Que foi falado A pergunta que eu deixo Se o Palmeiras Ganhar a quinta-feira Jogando bem Amassando o time dos caras Vocês vão parar De criticar O Vanderlei Luxemburgo E vai apoiar Coloque aí A sua resposta Ou mande o seu áudio Para o canal Verdão Campeão Amanhã tem live Para a gente debater Esse clássico Esse derby paulista Palmeiras e Corinthians Na arena Neoquímica Onde o resultado É manipulado Tamo junto É nóis Um grande abraço Fica com Deus E avante Palestra Fui Tchau 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 Tchau